E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um conselhos lúdicos pra vocês Aquele momento que a rapaziada manda mensagem pra mim no Instagram E eu troco uma ideia com vocês aí respondendo sobre o que eu acho do que vocês perguntaram Mas antes vou um recado rápido aqui Final de semana que vem é o famoso final de semana das peças no Rio de Janeiro Sabadão tem Castelo das Peças lá no centro E no domingo tem o Se Joga no Doninha lá na Tijuca Que meu amigo, tá bombando toda edição Na última tinha a fila de espera antes do Doninha abrir, meu querido Meus brother Dan e Elson passam um perrengue absurdo pra conseguir mesa Pra conseguir alocar todo mundo Então se tu é daqueles que quer chegar tarde Vai ficar que nem eu em pé na calçada vendo a galera jogar Chega cedo porque tá bombando o Se Joga E nem preciso repetir pra você que ainda não segue o Aftermath no Instagram Procura lá por Aftermath BG e segue a gente É conteúdo diário, é stories, é bate-papo com vocês Enfim, segue lá porque tá muito bacana E vamos pras perguntas de hoje Fabrício, como reformar uma caixa rasgada? Tentei cola branca e não deu certo Cara, eu também já tentei cola branca Tentei diluir ela e tal E meu irmão, não fica legal mesmo Então a minha dica é você comprar aquela fita durex Na verdade a durex é fininha Aquela maiorzinha, sabe qual é a? E colocar ela pelo lado de dentro da caixa Principalmente se ela sofreu um split corner Que é quando a quina da caixa rasga Então eu fecho a quina Passo esse durex por trás E fica tranquilaço Mas coloca por trás, não coloca por fora não Ali no armário tem a caixa do Thunhausen Que eu comprei quando viajei lá pra fora E durante a viagem ele rasgou todas as quinas Eu, cabaço, dei mole Botei o durex pro lado de fora Ficou muito fedorento Mas quando a minha caixa do zumbi side Deu split corner Eu coloquei por dentro Irmão, tá bonitinho até hoje Então se você não se dá bem com cola branca Fita durex por trás GG Fabrício, como evitar que as pilhas de cartas eslivadas Fiquem caindo? Cara, tu tá eslivando o quê? Se for a pilha de equipamentos do zumbi side Nem precisa botar eslive, né? Mas se for qualquer outro jogo Vai sempre cair Porque o eslive novo Ele fica sambando E as cartas vão ficar caindo, cara Eu particularmente não tô eslivando mais nada A grana que tu vai gastar com eslive Tu compra jogo aí de 80 reais Bom pra cacete Mas se mesmo assim você quiser eslivar Tem empresa por aí que faz aqueles deck holders Que são umas caixinhas de plástico Onde você coloca o deck ali dentro E ele não vai sambar e não vai cair Mas vamos desapegar do eslive aí, mano Qual é o melhor jogo, na sua opinião Para ingressar o grupo em jogos mais pesados? A gente tem dois jogos lá em português Que seriam bons pra isso O primeiro que eu recomendo É Invasores do Mar do Norte Da Mipo BR Ele vai dar aquela noção de work placement E gerenciamento de recurso Pra quem tá começando a entrar nesse mundinho Ele é bem tranquilinho de jogar Mas o que eu acho mais legal pra começar É o VIT Country Como o jogo cada um é dono de uma vinícola A galera pode entrar mais no mundinho E curtir mais o jogo E pra mim também ele é um euro leve Com gerenciamento de cartas Work placement Gerenciamento de recursos Enfim, a minha dica é essa Quer um jogo pra começar a preparar a galera Pra euros mais pesados? Invasores do Mar do Norte E VIT Country Fabrício, e o São Francisco 49ers? Só decepção? Meu cumpadi Ultimamente o São Francisco 49ers E o clube de regata Vasco da Gama Tá bem tenso Segunda-feira passada, meu amigo Quase que eu taquei o controle na TV Por causa desse São Francisco 49ers Pelo menos o clube de regatas Vasco da Gama Ganhou aí do campeão da Copa do Brasil Mas tem uma coisa que não tá me decepcionando Ultimamente É a estação primeira de Mangueira Há duas semanas atrás Teve escolha do samba E o samba escolhido Não homenageia Mas menciona a Marielle Pra quem não sabe é uma vereadora do Rio que foi executada, meu irmão Da maneira mais brutal possível Então pelo menos a estação primeira de Mangueira não me decepciona Fabrício, boa tarde Boa tarde Você acha que essa onda de desapega faz sentido? Board Game pode ser diversão e coleção? Cara, Board Game pode ser pra você o que você quiser, cara Pra mim era diversão Mas eu entendo quem coleciona O único problema que eu acho É quando o cara coleciona e deixa de botar o jogo na mesa Porque ele quer que a caixa fique bonitinha na estante E vou te falar uma parada Tem uma galera que não bota jogo na mesa com medo de estragar Pra mim isso é um problema sério Jogo foi feito pra divertir e pra entreter Jogo na estante não serve pra nada Se você acha que vai tirar a onda porque tem um monte de jogo na estante Eu tenho pena de você Jogo bom é na mesa E se ele tiver com muita poeira em cima, meu amigo Tem alguma coisa errada Tem jogo meu naquela estante ali que eu gosto pra cacete E tá cheio de poeira em cima Porque eu não tenho tempo pra jogar Jamais eu vou deixar um jogo meu na estante Porque eu não quero que as pessoas joguem Ou porque tem muita gente E por aí vai Saboteia, Pablo, Bang Dice Game, Dixit Cansei de levar pra festa e pra churrasco Porque é pra isso que o jogo serve Você disse que o Riff veio pra brigar com o Azul Dá pra colocar ele no seu top 10 abstrato de todos os tempos? Dá Eu tenho certeza absoluta que na próxima vez que eu fizer minha lista de abstratos O Riff vai tá lá dentro Ainda não sei quem vai sair Mas ele vai tá lá E pra mim, esse ano tá sendo o ano dos abstratos no Brasil A galera tá meio que conhecendo esse tipo de jogo Eu fiz uma pesquisa no Instagram do Aftermath há um tempo atrás E 80% das pessoas que participaram dela Querem mais jogos abstratos no Brasil O sucesso do Azul e o sucesso do Sagrada comprovam isso E eu não tenho a menor dúvida que o Riff vai bombar também E algumas pessoas vieram me questionar Se o Riff passou o Sagrada Não passou Empatou Mas tá um pouquinho acima Quem ainda não viu O último review aqui do canal foi sobre o Riff E eu gostei bastante dele Tomara que a Galápagos ainda traga esse ano Pra chegar no final do ano E a gente ter aquele monte de abstrato bacana na mesa pra jogar Vamos pra última pergunta Já jogou o Dragon Castle? Aluguei numa loja e gostei bastante Já joguei 3 partidas do Dragon Castle E gostei muito E eu até me espantei com isso Porque eu já tinha jogado o Mahjong E não tinha curtido E eu tô aí na espera de receber um Dragon Castle Pra fazer review aqui pro canal Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Fica ligado lá no Instagram do Aftermath Que é lá que eu peço pra vocês mandarem perguntas Pra fazer o Conselhos Lúdicos Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Assiste esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu E beijo E aí E aí E aí